Olá meus alunos, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde por quê? Agora são quatro e três da tarde, né? Dessa vez não tô na jumper, porque tá chovendo bastante, vou gravar a aula em casa mesmo. Esse vídeo, ele será postado no YouTube, ele será estreado na verdade, às 19 horas, né? Que é o horário do nosso encontro presencial. No caso, presencial online, né? Ele já vai estar disponível no YouTube e eu vou estar online pra tirar qualquer dúvida que vocês tiverem pelo Meet, tá? Eu tô gravando agora pelo Zoom e postando no YouTube, pra ficar um pouco mais fácil. Nós vamos estudar hoje a aula 26, na página 109. O título da aula é Política de Concessão de Crédito. Isso é um tema bem legal e bem em voga na nossa profissão aí de auxiliar administrativo. Em relação à concessão de crédito, nós temos algumas condições básicas para a concessão desses créditos. Em geral, uma aplicação geral. O que o cliente tem que ter para ele ter o crédito aprovado na loja que vocês vão trabalhar aí? Ou na empresa? Ele deve comprovar sua identidade com RG, no caso, carteira de habilitação, que contém também vários dados, e a carteira de trabalho. É um meio de você identificar a pessoa ali. Ele deve preencher integralmente um cadastro, assinar um contrato de adesão ao sistema de crédito, nota promissória ou outro título de crédito. Pode ser o boleto, vários hipóteses aí de venda, né? Um cartão de crédito, no caso, não teria tanta burocracia assim, que é uma compra tecnicamente à vista, né? Também ele não pode ter restrições no sistema de proteção ao crédito, no Serasa, não pode ter cheque devolvido, não pode possuir protesto em cartório ou informações negativas na praça. Pois bem, também é exigido desse cliente que ele comprove estabilidade de menos seis meses na mesma residência, ou mais de seis meses na residência anterior dele, né? Nessa impossibilidade de comprovação de residência, é obrigatória a comprovação de trabalho a mais de seis meses. Isso que eles exigem, né? O que mais nós temos que se atentar? Nós estamos na página centenal, só se vocês acompanharem aqui a conversa que a gente vai ter sobre essa aula aqui. Como pode comprovar residência? Através da conta de luz, de água, telefone, documento do veículo, se estiver, que comprova ali o endereço do cara. É, lista telefônica também, pode ser, já mais de seis meses tudo, né? O que mais? Comprovar estabilidade no emprego, trabalhar no mínimo seis meses na mesma empresa, comprovar renda através de folha de pagamento, carteira de trabalho, declaração de imposto de renda, confirmação nos recursos humanos dessa empresa que ele trabalha, o lerite para funcionário público, também serve como comprovante de renda. Essas iniciativas para concessão de créditos, tomadas à revelia, que resultam em prejuízo à empresa, serão de inteira responsabilidade do funcionário que concedeu o crédito. O que isso quer dizer? Que ao liberar o crédito para uma pessoa que ela tem o nome negativado ou várias irregularidades, a empresa poderia até cobrar de você esse erro de preenchimento. Então é muito importante a gente ficar bem atento a possíveis fraudes, né? Na hora da compra a prazo, no caso. Então tem que seguir o pé da risca mesmo esses itens, né? Primeiro, comprovar a identidade do cara, comprovante de endereço, comprovante financeiro, né? De renda dele, posto de renda. Fazer uma seleção legal aqui para quem você pode confiar nessa venda, né? Em hipótese alguma, você não pode conceder o crédito para a pessoa que deixar de apresentar qualquer documento que comprove a sua identificação, né? Pessoas menores de 18 anos não emancipadas, ou seja, a maioria de vocês não faz de uso a crédito nas empresas, né? Tem que ser os pais aí para efetuar essa compra para vocês. O que mais? Pessoas que estejam no SPC. O SPC é o Serviço de Proteção ao Crédito e o Serasa são coisas bem sinônimas. Como que funciona? Ao comprar em algum lugar e você não pagar, o seu nome é negativado, é mandado para esse lugar. E durante cinco anos você fica com uma restrição em relação a isso. Depois de cinco anos, essa dívida, ela prescreve. Ela prescreve judicialmente como um título executivo. Após esse prazo, tem que entrar com a ação de conhecimento. Então isso aí já é um tema para o jurídico, né? Se fossem meus alunos no jurídico aí, eu já ia esboçar mais sobre isso, né? Sobre esse tipo de ação aí. Mas não é o caso aqui do ADM, né? Então vamos deixar de lado isso um pouco. Beleza? Vamos continuar aqui, gente. Só um minuto aqui. Só um minutinho. Uma coisa aqui de trabalho, rápido. A gente já prossegue. A gente já prossegue. Pois bem, já resolvi meus problemas aqui. Vamos lá. Pois bem, a gente não pode também conceder um crédito para uma pessoa que ela já tem o nome no cadastro, no Serasa e SPC, como eu estava falando para vocês. No Serasa, tem como algumas empresas se filiarem ao Serasa e fazer essa consulta, né? Normalmente, as empresas são vinculadas à associação comercial da cidade. Associação comercial que tem esse acesso e fornece aos seus associados essa consulta ao Serasa e SPC. O que mais? A gente não pode liberar crédito para uma pessoa que tem prestação atrasada, saldo em atraso, sem residência fixa, sem limite de crédito disponível. O que é um limite de crédito disponível? Se chega uma pessoa que tem uma renda de R$800, R$1.000, quer fazer uma compra de R$50.000, não bate, né? Comprar em 10 vezes de R$5.000. Essa renda que ela está comprovando não faz jus ao valor que ela quer gastar, né? Então, a gente tem que se atentar a isso. Tem um limite de crédito a ser liberado aí. O que mais? Não é... Lembra... Aqui na página 109, no final, tem assim, ó. Lembre-se, não é porque no momento o cliente não se empada nas condições que o mesmo futuramente não pode, não poderá vir a se tornar cliente. O que quer dizer, assim? A gente tem que ter um jogo de cintura muito grande para negar esse crédito ao cliente. Porque se você for meio grosso, rude, de qualquer jeito, a pessoa nunca mais volta lá. Então, você tem que ter uma maleabilidade, um jogo de cintura muito grande para você desenrolar isso aí. Se não, você fala para o cliente, ó, você está com o nome sujo, não vou te vender. Essa pessoa pode regularizar o nome dela e depois vir a comprar contigo, né? Você tem que ser bem educando, olha, senhora, senhor, apareceu uma restriçãozinha aqui no seu nome e tal. Daí acaba não aprovando o seu crédito aqui na loja. Tem que ter um jogo de cintura muito legal para isso, tá? Pois bem. Hoje em dia, nós temos uma forte inadimplência. O que é inadimplência? Você deixar de pagar. Muitas empresas não têm uma política de crédito nem de cobrança definida. Fica meio a critério dos colaboradores ali, dos funcionários. O funcionário vai fazer uma pesquisa em que é antecedente, vai fazer um critério de avaliação ali, pedir os documentos. Hoje, as empresas implementaram critérios claros na concessão de crédito e baixam significativamente a inadimplência sofrida. Além da existência de política de concessão de crédito, o segundo fator que distingue as empresas de sucesso é a existência de um plano definido de ação quando as dívidas vencem. Aí, esse tema é da próxima aula, que é uma aula de cobrança. Nós fizemos essa aula já presencialmente, muito legal. Daí a gente entra no enfoque do direito do consumidor. A próxima aula, então, vai ser uma aula um pouco mais longa do que essa. E a gente vai ter um enfoque da cobrança. Ou seja, aqui a gente está vendo um pré-crédito. A pessoa comprou a inadimplência que gera cobrança. Daí, a política de cobrança da imprensa a gente vai debater daí. Legal? Temos aqui alguns exercícios. Escreva seis condições necessárias que são importantes e fundamentais para a abertura de crédito. O que eu quero que vocês façam é que vocês não olhem a apostila. Para você responder qualquer coisa. Você pense no que você leu. Por exemplo, você vai escrever assim, olha, é muito importante a pessoa comprovar a residência fixa, a pessoa ter os seus documentos em mãos, comprovante de endereço, não está com o nome sujo. Escreva desse modo, sem olhar os tópicos da apostila, que fica muito mecânico. Não vai testar o conhecimento de vocês mesmos. Número dois. Descreva uma situação vivenciada por você ou por conhecidos que envolva abertura e concessão de crédito. Você pode falar aí, por exemplo, um aluno tem 18 anos. Olha, eu fui até o Magazine Luiza para efetuar a compra de um Playstation 4. Me solicitaram meu comprovante de endereço, meus documentos, tal, tal. Eu tive o crédito aprovado e comprei em 10 vezes de R$ 120,00. Ou você pode relatar quando foi negado o crédito. Pode ser algo pessoal teu ou algo de alguém que você conheça. Light, 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 né? Pois bem. Qual a importância de estabelecer uma política de crédito em uma organização? Número três. A importância é a gente ter detalhado. As coisas não podem ficar ao critério do funcionário. Ah, eu vou olhar isso, se a pessoa tem isso, isso ou não. Deve ter alguns tópicos fixos numa empresa. Por exemplo, nem a apostila apresenta. O que a pessoa deve ter? Comprovar a identidade, preencher o cadastro, não possuir restrição, estabilidade de seis meses no mesmo emprego, na mesma residência. Entendeu? Comprovar tudo. Então, tem que ter tópicos na empresa para ser organizado. Não pode só o funcionário olhar e achar que essa pessoa é apta ou inapta para comprar. Tudo deve ter regras claras a serem seguidas a riscas. Para não ter nenhuma margem de interpretação. Pois bem. Quatro. Por que cada organização possui uma política de concessão de crédito exclusiva? Por que todas as empresas não utilizam políticas de concessão de crédito iguais? Isso pode ser uma resposta bem individual. Como você entende isso? Então tá. Por que cada organização possui uma política de concessão de crédito exclusiva? Porque cada empresa, ela se rege por si só. Quando você é um funcionário, uma empresa privada, você pode, você mesmo, criar suas regras. Diferente de uma empresa pública. Um banco público, uma prefeitura. E tudo você tem que fazer conforme a lei. E para a pessoa privada, o que a lei não restringe, você pode fazer. Por exemplo, não pode uma empresa colocar lá que ela não vende para pessoas negras, ou pessoas noidas, pessoas brancas, calcusianas, um monte de nome. Ou a pessoa não vende para pessoas com menos de 1,65m. Aí a lei restringe. Por exemplo, da isonomia e tal, tal. Entendeu? Esse que é o meu ponto de vista. Que uma empresa privada, você tem autonomia para você fazer o que você bem entender. Não tem essa que, o que a lei permite, né? Ao contrário da empresa pública. Dê aqui, ó. Por que todas as empresas não utilizam políticas de concessão de créditos iguais? Porque elas são empresas privadas. Cada um pode fazer o que bem entender. Se eles quiserem vender para pessoas negativadas, para qualquer tipo de coisa, o problema é da empresa. Já uma empresa pública, por exemplo, imagina se você fosse mandar uma carta no correio fiado. E o correio não definisse exatamente essa concessão de crédito como que deveria ser. Não se tornaria uma bagunça? Vocês concordam ou discordam de mim? É isso que eu quero deixar bem claro para vocês sobre a política de concessão de crédito ou não. Pois bem, só entrando na seara aqui da cobrança. Vou falar aquilo que eu estava falando para vocês da parte jurídica. Tá. Uma dívida, ela tem um prazo prescricional de 5 anos. Pois bem, você deve... Dentro desses 5 anos, quando a pessoa vai cobrar judicialmente isso, ela não precisa demonstrar o ensejo do negócio, o contrato, o que aconteceu. Apenas você executa, me deve e pronto. E por 5 anos, o nome da pessoa pode ficar restrito nos cadastros de proteção ao crédito, como Serasa e SPC. Depois de 5 anos, como dizem, caduca a dívida. Na verdade, a dívida é ad eterno. Ela nunca vai extinguir. Só que depois dos 5 anos, respeitando a prescrição de cada tipo de negócio, a pessoa tem que entrar com uma ação monitória, uma ação de conhecimento, que você tem que mostrar o que deu e seja ao negócio. Complexo, né? Mas nunca pode dizer que a dívida caduca. Entendeu, gente? Só para a gente se situar bem legal. Pois bem, essa aula é curta, gente. É curta. Eu não vou entrar aqui já em cobranças, porque cobranças é bem maior. E eu vou tentar fazer uma dinâmica online na cobrança aqui e vocês vão me dar um retorno em relação a isso. Essa aula presencial foi maravilhosa. Lecionei ela duas, três vezes. Eu acho que lecionei em realeza e duas vezes em São Antônio, né? Então foi bem legal aí. Existe alguma dúvida sobre a concessão de créditos na parte de vocês? Eu vou estar online normalmente das 7 às 9 horas, como de praxe, né? E qualquer dúvida vocês podem me mandar a qualquer horário. Às vezes eu não respondo na hora aí, mas depois eu faço o possível para respondê-los, né? Light, estudamos uma página. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. E vamos, no Meet a gente conversa melhor sobre o tema aí, tá? Eu vou explicar mais coisas para vocês. Eu faço essa no YouTube só para a gente deixar gravado mesmo e registrado. Beleza, gente? Agradeço muito o feedback que vocês estão me dando. várias aulas aí, os alunos durante a semana me mandam fazer respostas. Todo mundo está fazendo uma interação legal comigo aí. Eu fico feliz por isso, gente. Valeu? Espero que vocês até às 19 horas. Tudo bem, gente? Um grande abraço. Uma boa tarde para vocês. Boa noite daqui a pouco. Está chovendo. E show de bola. Valeu. Se possível, passa na Cia. Tá vizinho? Eu estou indo para cá. De vez em que vem, seis horas. Para trazer aqueles colchões lá que o outro drapeio tem que conseguir vir com a van. Se possível, né? Tranquilo? A abertura já está sabendo. Ela vai ficar até às 18 horas. Daí, qualquer hora que eu passar lá, tu pega e já está em cenário aí. Beleza? Até mais. Tchau. Tchau.